Salve, salve galerinha, que é o Vand 137 aqui da Vand Motos. Hoje a gente vai falar um pouco, galera, sobre lubrificação da corrente da motocicleta. Nós sabemos, galera, que é muito importante a lubrificação da corrente da motocicleta, pelo menos uma vez por semana. Isso daí impede de desgastar ali a corrente, ela ficar tendo um atrito ferro com ferro, e houve aí um desgaste prematuro na corrente, até mesmo a ovalização da corrente devido ao aquecimento da corrente, galera. Então, galera, a maioria das oficinas utiliza óleo para motor na corrente. No manual de serviços, principalmente nos manuals de serviços da Yamaha, pede para lubrificar a corrente justamente com óleo de motor. Então a gente cata o pincelzinho ali na revisão, molha o pincelzinho no óleo, vai girando a corrente ali, e faz a lubrificação da corrente com óleo para motor. A maioria das oficinas acaba fazendo isso daí, galera. O pessoal costuma lubrificar também com óleo para transmissão, galera, aquele óleo para cardan, óleo 80, óleo 90. Por ser um óleo um pouco mais grosso, então ele dura mais tempo ali na corrente, deixa a corrente lubrificada por mais tempo, né? E é um óleo um pouco mais resistente, justamente por ser um óleo mais grosso. O pessoal costuma pôr também graxa, graxa na corrente. A graxa, galera, eu já não indico muito pôr graxa na corrente, tem quem coloca graxa, vaselina. Só que a graxa, galera, por ela ser muito consistente, a graxa ser muito grossa, ela acaba não penetrando nos elos internos da corrente. Então você vai passar a graxa, vai ficar superficial ali por cima da corrente, e você acha que está lubrificada a corrente. E ela vai acabar não lubrificando a sua corrente, além de formar o quê, galera? Um efeito lixa. Vai juntar terra naquela graxa e vai formar tipo uma lixa ali, que nem uma pastinha de esmerilhamento, né? Vai juntar terra ali e vai desgastando ali, aumentar o desgaste da sua corrente, galera. Na XJ eu estava passando óleo, né, para a corrente, mas como a roda da minha moto é dourada, eu pintei de dourado, estava sujando muito, galera, a roda. Então eu optei para usar o lubrificante em spray, que também é bastante utilizado. Eu estou aqui com esse lubrificante aqui, ó, da Tirreno, que seria um Chai Lube da Tirreno, né? É um lubrificante próprio para corrente. A gente já vendeu aqui bastante aqui na loja, comecei a vender há pouco tempo, né? Vende bastante. Questão do valor, galera. Um lubrificante desse daqui você vai pagar R$25,00 nesse vidrinho de 200ml. E ele dura bastante aí, né? Mesmo você aplicando uma vez por semana, vai durar bastante. Mas esse lubrificante para corrente aqui, galera, ele é muito bom, né, para manter a corrente lubrificada. E ele é um óleo, é um óleo lubrificante, ó. Ele repele a água e lama e protege a corrente de corrosão. E antigamente eu estava utilizando, galera, eu estava utilizando um spray da... Esqueci a marca, aquele amarelinho. Um de óleo de coco. Esqueci agora, não vou lembrar. Ah, eu estava utilizando um de óleo de coco também é para lubrificar, né? A corrente lubrificava bem. E quando a corrente esquentava, ficava um cheirinho de óleo de coco ali na corrente. Ficava bem agradável o cheiro, muito gostoso. Parecia o cheiro de shampoo, shampoo assim, parecia. E aí, galera, acabou. Então agora eu estou utilizando aqui, ó, esse chai lubrificado aqui da Tirreno, que também é muito bom, né? E baratinho. Aí, galera, a gente tem também, ó, numa categoria mais específica para corrente, ó. Categoria melhor. A gente tem esse Rapsol aqui, que no caso ele não seria um chai lubrificado. Ele seria um chai dri, galera. Também é um lubrificante para corrente, né? Ele marca aqui branco. E por ele ser um chai dri, ele tem um índice de tefron, galera, bem maior do que o chai lubi. O que seria esse tefron, galera? Esse tefron é um produto que forma ali uma resistência na corrente. Ele vai suportar a temperatura da corrente, vai diminuir o desgaste da corrente, né? E diminuir a corrosão da corrente. E ele forma uma película protetora. Vou tentar fazer um testezinho aqui, ó, para poder mostrar para vocês. A gente tem que chacoalhar bem, ó. Chacoalhar bem. Vou espirrar um pouquinho aqui no meu dedo, ó. Espirrei bastante, ó. Está molhado aqui o dedo. O que ele faz, galera? Conforme a corrente vai trabalhando ali, né? Aí vai ficar fazendo esse movimento aqui no pinhão. Ele vai formando, galera, uma proteção aqui, ó. Vai formando uma proteção. Vai aumentando aqui a... Formando tipo uma película. Vai diminuindo a resistência aqui, ó. Pode ver, o movimento já começa a ficar mais difícil para movimentar, ó. Então, isso daqui, galera, vai diminuir o desgaste da corrente, né? Conforme vai rodando ali, vai diminuindo aqui o atrito, ó. E vai manter a corrente lubrificada. E diminuir o desgaste aí, aumentando a vida útil da corrente. E também ele é resistente à água. Está vendo? Isso daqui que seria o telefone, galera, ó. Essa colinha aqui, ó. É que formou uma película. E fica essa colinha aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer com a corrente. E a gente pode estar jogando água aqui, ó. Vou jogar uma água. Olha lá, joguei uma aguinha. Não deu para... Não filmei ali. Aí, ó. E mesmo assim, ó. Mesmo assim, não sai, ó. Não sai. Então, é um produto de uma qualidade melhor, né? Vai melhorar também aí a durabilidade da corrente. E ele é um pouco mais caro do que o Tirreno, galera. Esse produto aqui já está saindo por R$75, né? Aí tem também o Motul. Da linha Motul eu não tenho aqui por enquanto, né? Para poder mostrar para vocês. Mas o Motul também aí está saindo na faixa de R$85, R$87, né? Sobe um pouquinho o valor. E também a mesma categoria, né? Ele também possui teflon e deixa a corrente branca ali. Então, o legal, galera, quando aplicar esse produto aqui em spray, é você esperar aí pelo menos aí uns 10 a 15 minutinhos para o produto poder secar. Aí o produto seca e forma essa proteção aí. Beleza? Espero ter ajudado vocês, galera. Mostrando aí para vocês os produtos. Falando um pouco sobre lubrificação na corrente. Que é muito importante esticar e lubrificar a corrente, pelo menos semanalmente aí, para diminuir e durar mais a relação. A relação, hoje em dia, está durando aí entre 15 e 20 mil, uma relação de qualidade, né? E a relação com o retentor dura um pouco mais. Também é bom lubrificar aí com spray ou óleo. Sempre está lubrificando. Questão de durabilidade aí é essencial para a sua motocicleta, beleza? Gostou do vídeo, galera? Já deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. E é nóis, galera. Qualquer dúvida, pode perguntar no comentário aí que todas as dúvidas serão respondidas, beleza? É nóis. Valeu, galera. Até a próxima, pessoal. Fui!